A CIDADE NO BRASIL 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 Na soltar, soltar, jantar, bebê Eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Na soltar, soltar, jantar, bebê Eu amo você Eu não preciso sem você Eu não preciso sem você Oh, 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 oh Sem você Eu não preciso sem você